Mundo da Música, o canal dos barilhóis Agora vem se arrepender Se você não me amava, por que me machucou? Se me amava, você foi me trair, por quê? É daqui eu não vou negar que ainda te amo Você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora vem pintada de ouro, eu te quero Eu não vou ser de pena de te ver sofrendo Você vai se tirar a dor, que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar Alô, dona Sassá! Alô, Delvane! Alô, seu Ricardo, um abraço! Família São Pedro, aí, alô, Viva! Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou E sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada, a vida de revoada Agora vem se arrepender Se você não me amava Se me amava, você foi me trair, por quê? Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora vem pintada de ouro, eu te quero Eu não vou ser de pena de te ver sofrendo Você vai se tirar a dor do que eu tô sentindo E vai se arrepender de parcelar Divorciona! Alô, Palim de Cuca, PFF Dona Alessandro, beijo grande Alô, Felipe Amorim! Compaicó, vai tomar mal de seu rando da barra Grita, compaicó Você é mais rápido, compaicó Igo, Igo Fuge do cavaco O Alagoano estoura Tá soltado, faz placo, placo Minha bota da placa Aqui não é só bota e baza Porque namorar não pode Meu Rolex faz chique-taque A novinha é do tique É tosta, bota, come Corrinha já mesmo só Eu não vou sentar Continuar é cuidar Ai, caru, Aru! Parou! Que nem soco Pede aqui no meu ouvido que você me esdora Bota, 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 bota Só do bom te apegar, te pego toda hora Bota, 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 bota Toma um sinarola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed de o som Depois da bota Eita porra! Eu tô eu, eu te enche de valor Vai Renan! Eu tô eu, eu te enche de valor Eu tô eu, eu te enche de valor Eu tô eu, eu te enche de valor Pede aqui no meu ouvido que moça mais gosta Bota, 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 bota Só do bom te apegar, te pego toda hora Bota, 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 bota Toma se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed de o som Depois da bota Balança as pé de diesel Eu tô eu, eu te enche de valor Não sei deixar, então vai, eu tô gostando Eu tô eu, eu te enche de valor Não sei deixar, então vai, eu tô gostando Joga mais uma que eu quero ver a minha vaquejara balançando agora, vai Fuge do cavaco, o alagoano estourado Se tem baile no morrão Já sabe onde eu sou W.S. malvadão Foi ele quem convocou Com nós, o pente é certo, sem sentimento Com promisso é como me atrapa e todo mundo Ou se quer cair com popô Não virá, então Que massa é tudo, depois vai ler Que massa é tudo, depois vai Alô, Bruno E se quer cair com popô Bruno no Recife, cachorro ali, ó Já que você duvidou do que eu sou Tima certo, depois do baile Tima certo, cresce a festa Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar Pode ficar tranquila que o safadão te leva Tô com copo na mão curtindo baile de favela Saiu da zona sul pra me sentar na peça É os caras do momento que te batem Novinha safadona, hoje eu vou botar em sequência de toma Toma, toma, tapa no bom Novinha safadona, hoje eu vou botar em sequência de toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, tapa no bumbum Vai, toma, vai, toma Quem tá aqui no Lucena curtindo na boa, na moral, na paz Levanta a mão e diz, ó Deixa nós viver, vai, e faz essa vida passar Deixa nós viver, vai, e faz essa vida passar Me ligou na madruga, falou, safadão Vem, fica comigo, eu tenho queiro o aro Vai ser no sigilo, sem correr perigo Eu te quero, pretinho, do cabelo azul Solta pra forte, um pouco de carinho Vai, bagatinha, calma Se dá E faz essa vida passar Meu batera, o Gabrielzinho pediu pra tocar a próxima música com muito balanço, com muito swing Alô, Bruno, no Recife Alô, Alô, no Tudum, CTS Puxo do cavaco, o alagoando estourado Passei a noite pensando, quase que eu não tô Que lá pra dia amada, porra, ela senta É um absurdo, senta, senta essa raça Joga e se contrai Isso, balança Passei a noite pensando Ricardo Ramos Bota pra tocar no paredão Meu prefeito diferente Chama E joga e se contrai Balança, vira, vai Vai, olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Vai, doutor, papel Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Eu não balança, eu quero mais Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Silas Zerã Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Pra trás É pra bater Pra balançar Toma 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 Você é a noite pensando Quase que eu não tô Que lá pra dia amada, porra, ela senta No absurdo Senta, sassa Joga e se contrai Tira a calcinha Amanhã Vai Olha pra trás Vai, doutor, papel Quase que eu não tô Que lá pra dia amada, porra, ela sentada É um absurdo Senta, sassa Joga Alô, Ricardinho São Pedro Alô, Gabrielzinho Olha pra trás Pedro Vai Olha pra trás Pra, pra trás Pra, 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 pra trás Pra, 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 pra Vamos, meu filho Olha pra trás Vá, pra, pra Pra, pra, pra Pra, 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 pra Pra, 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 pra Para trás, para trás, para trás, para trás, para trás Cristian Bell, meu amor, chama! Alô, Francisco, meu bem! Alô, Francisco, meu bem! Eu beijinho nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Quem tem algum motivo pra agradecer a Deus, levanta a moicã Só preciso de um dinheiro pra comprar um velho O leite das crianças, eu morro E o resto é só Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um velho O leite das crianças, eu morro Carioca! O resto é só É só É só Que tá aqui com nós Nosso amigo, cachorrão, carioca, cd, salão, maurim Bom demais ver você Alô, netinho Lavei meu rosto, nas águas sagradas da pia Meu Deus Deus abençoe nós E a nossa Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso Tudo isso Tudo isso é de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Na vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um velho Olha que o resto é só Que o resto é só Fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um velho O leite das crianças E o monte estão É olhar que o resto é só Fé Que o resto é só Fé, só Fé, só Bota mais uma Saboneta Cis Do acordeão Puxa meu gordinho Diferença Meu gordinho Meu maguinho Puxa do cavaco O alagoano estourado Mais um caminhão Chegando Maranhão Com o gado Olha que sábado O pão quebrou E hoje nós vamos A pegada Tendo pênis Sai embaixo do juazeiro Cheirando a brasa e a carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando Rolando A merda A merda da letada E tira o gosto Torna o nó O nome do baiano Passa a porta Meu gordinho Que tu é o rachado Oi Oi E mais um caminhão Chegando O pai É com o gado Olha que sábado O pão torou E hoje nós vamos A pegada Tendo pênis É de serra Embaixo do juazeiro Tem cheiro Na brasa e a carne Subiu o cheiro Tem velho Tem novo Dançando Coladinho É o safadão E o taciso Em caroel Oi Barra na cidade É bom Praia Paga de balada Vaquejado Esquina Minério É diferenciado E vaquejado Olha que é vaquejado Oi Barra na cidade É bom Praia Paga de balada Mas vaquejado É vaquejado Galera Minério É diferenciada Mas vaquejado É vaquejada Parece o burral É que é descer E o gordinho tá pronto Tá do lado E safada Ombro a ombro Lado a lado Diferente dos iguais Faz barulho Putacisa E caroero Te entreguei minha vida Confiei Deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas vou Oi Mais uma vez Quebrei a cara Você me demonstrou Sem mulher de momento Parece que o refrão Caruaru vai cantar Agora quem canta Bota a mão pra cima Que fica mais bonito Diz E por que Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o cheiro Quando você me toca Vejo uma mentira Estampada em sua cara Essa aqui O filho chora E a mãe não vê Quebrei a cara Você me demonstrou Sem mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Caruaru Acheiro assim Pediu pra mim Vem prometer os céus Dizendo que me ama E aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Sinto o cheiro Quando você me toca Segura baixinho Segura baixinho Alô Caruaru Solta a voz Canta aí vai Diz Mentiu Mentiu Quando chego na rua Eu abro essa porta Sinto o cheiro Quando você me toca Vejo uma mentira Estampada em sua cara Quando eu fui gravar Uma das músicas que mais me pediram Foi essa daqui Taca a laranjinha Taca a laranjinha meu filho Alguém conhece aí Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só Eu quero só você Mas o problema é Mas o problema é seu marido Ele tá procurando O dia nos flagra Eu já fiquei sabendo O que ele anda dizendo Vocês podem me ajudar a cantar Caruaru Agora Vai Imagina Eu te faço de laranjinha Eu chutei você todinha E você gostou Imagina Você te soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chutei você todinha Você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Carioca Mentando já estou Eu quero só Mas o problema é seu marido Que tá procurando O dia nos flagra Oi Eu já fiquei sabendo Que relaxando Que vai me matar Vai Caruaru Vai Caruaru Vai Caruaru Vai Maru Imagina Se eu soubesse O que eu faço contigo Amigo Eu não faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chutei você todinha Você gostou Agora a próxima música É uma das que eu mais gosto Do Arrocha Safadão Se alguém conhece Canta assim Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração E partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro não vou me conter Juro nunca mais errar E como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Ai meu Deus Eu sempre fui a paixão Reinventar Reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Te amar Recomeçar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Não dá mais Não dá mais Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer